Salve quebrada, eu sou o Daniels e esse é mais um vídeo do canal, mais um vídeo notícia, mano, e é uma notícia bem triste, bem chata, e mais uma vez sobre o Happy Festival. Uma jovem chamada Olivia contraiu e foi diagnosticada com leptospirose, uma doença muito grave, né, que vem de animal, vem de urina de animal, normalmente rato, mas vários animais podem transmitir. A doença pode ter vários sintomas, como hemorroida, meningite, insuficiência renal, então é uma doença grave que pode levar à morte se não houver um tratamento, então isso é algo gravíssimo, e até onde se sabe, parece que mais algumas pessoas estão tendo problema, mas o evento acabou de acontecer, então ainda tem muito tempo para algumas pessoas ficarem doentes, lembrando, tinha muita lama, tinha alguns animais, provavelmente aquela água tinha doença, né, eu não sei, algumas pessoas que estavam no evento falaram que aquela água estava fedendo muito também, mas eu não estava lá, então eu não posso afirmar isso. Mas bem, eu vou deixar o vídeo dela aí para você entender melhor. Indo direto ao ponto do porquê eu estou fazendo esse vídeo, eu estou com leptospirose. Na segunda-feira, depois do final de semana do evento, eu comecei a ficar muito ruim e todos os sintomas indicavam ser leptospirose. Vi no Twitter, não sei se é verídico, mas vi que três pessoas já tinham casos confirmados de leptospirose, então eu comecei a ficar mais desconfiada ainda. Foi então que hoje, depois de dois dias que eu passei no hospital, minha médica falou que minhas células de defesa estão extremamente abaixo e mais outras questões que eu não me recordo, e isso era muito compatível com a leptospirose. Então agora eu vou tomar antibiótico por dois dias, caso eu não fique boa, eu vou ficar internada no hospital para fazer um tratamento realmente focado em leptospirose. Que a minha indignação, tristeza e psicológico está extremamente abalado por conta disso, é fato. Eu, na verdade, não quero nem precisar colocar toda a minha insatisfação e todo o meu arrependimento referente ao evento, porque eu acho que já é de se imaginar. Foi um caos para ir embora, assim que eu e minhas amigas decidimos que a gente ia, minha amiga começou a ter ataque de pânico, tive que me virar nos 30 junto com uma outra amiga que ainda estava ok, e graças a Deus a gente achou um táxi que aceitou 300 reais para levar a gente. E foi isso, gente, um pesadelo, e eu vou sim processar o Rap Festival. E pô, família, eu não sei nem o que falar sobre isso, mano, que situação chata. Esse evento tem que devolver o dinheiro de todas as pessoas, até as que foram lá no primeiro dia. Eu vi alguns comentários no meu próprio vídeo aqui, falando que não, mas Dennis, eles vão devolver, eles vão tomar em prejuízo. É injusto as pessoas que foi querer o dinheiro de volta. Não é injusto. Esse evento foi extremamente insalubre. Tem que devolver o dinheiro de todo mundo. E eu digo mais já que, em 2024, quando esse evento voltar, e se ele não devolver o dinheiro das pessoas, e não provar que mudou, saca, e vir rapper anunciar que vai estar nesse evento, tenho certeza que eu vou estar aqui para me posicionar contra esse rapper que for. Não dá para passar pano para isso de jeito nenhum. Tem que devolver o dinheiro de todo mundo, e ainda é pouco. As pessoas que foram, elas sofreram pra caramba, saca? Então é isso, não vem para mim, por favor, não venha falar isso de novo para mim. Fala, ai, esse pessoal que foi ao evento não aguenta uma rave, que na rave é pior. Tá bom, e daí? E olha que rave nem é pior do que isso, não. O pessoal está criando no imaginário dele que todas as raves têm lama e os caralho, e ainda assim não é aquela lama, eu tenho certeza disso. Entendeu? Então é isso, família. Comente sobre isso aí. Nossa, que trá... Mano, que tristice. Mas é isso, processo neles. Processo neles. Não tenho dó de empresa gananciosa que colocou pessoas em risco por ganância. Não tenho dó. Processo aqui. Tem que todo mundo pegar o dinheiro. Se quebrar, quebrou. Se falir, bom. É isso. É isso, família. Se inscreve aí. Nós estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Dá uma força aí. Falta só milzinho para nós chegar. Tchau.